Música 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 Fala, gostos de nada? Bem aqui Eu, Rafa e Bianca, pra comentar algum sobre o inicio do Need for Speed, o novo Need, Need for Speed Rivaly. Vamos ver como é que é o novo game. Nós somos livres, incontroláveis. Vamos além dos limites nos carros mais potentes, carros pelos quais não pagamos. É, como disseram antes, o sotaque é meio complicado aí. Você pode nos chamar de marginais, mas no fundo, sabe que precisa de nós. O X é muito de Xuxa. Somos a lei. E não se pode pegar demônios como anjos. Ele até pegou gente, sei lá, sem sotaque forte, né? Eu não sou você. Sou a vida que você tem medo demais pra viver. Você está dormindo. Ah, interessante. Eu estou acordado. Sou o Reality Show. Tá, beleza. O catalisador. Os 15 minutos que nunca vai ter. É interessante, pelo menos. O visual tá interessante. Por que você me faz? Somos o fim da sua liberdade. Eu vou correr. Somos a sombra da qual não pode se livrar. Nunca vou parar. Vamos caçar. Você nunca vai me perder. Nós não vamos parar. Estamos em putos ou jovens. Vamos acabar com essa. Você é meu desafio. Você é nosso inimigo. Você é nosso alvo. Você é meu rival. Cê. Ó. Cê. 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 Ok. a oficina mais próxima se o veículo estiver danificado. Ok. Próximo. Estourar quatro pneus de um oponente com fura-pneus é um fura-pneus perfeito. Essa tradução de fura-pneus fica meio estranha. O esconderijo ou o posto de comandos mais próximo aparece na borda do seu minimapa. Bem-vindo a Need for Speed Rifles. Antes de o soltarmos em Redville, vamos passar pelo básico. Ok. Selecione policial ou corredor para iniciar o treinamento. Ok. Vamos de... Corredor. Esse é um dos esconderijos que podem ser encontrados por toda Redville. E são os únicos lugares seguros contra policiais. Aqui você acessará tudo o que precisa para enfrentar seus rivais. Tá. Corredores conseguem nitro adicional tirando finas e dirigindo perigosamente. Essa é a sua Speed List. O centro da sua rivalidade. Aqui você poderá escolher uma série de objetivos sempre diferentes, de acordo com seu estilo. Você só está começando. Então, por enquanto, há poucas opções. Assim que concluir o treinamento, você poderá escolher entre vários Speed Lists e moldar o seu destino. Ok. Seu esconderijo é sua garagem e oficina em um só lugar. Você pode escolher seu carro, tecnologia de perseguição, opções de personalização e tunagem. Dê uma olhada e, quando estiver pronto, vamos para a rua. Beleza. Vamos ao que interessa, né? Todo mundo tão aclamado. Quando ganhar Speed Points, você poderá comprar melhorias para aprimorar o desempenho do seu veículo. Durabilidade, força, controle, aceleração, velocidade em massa. Beleza. As opções são no Page of the Down. Esse é o seu mapa de Red View. Aqui você verá outros pilotos e os eventos abertos, além de escolher sua localização inicial. Por enquanto, vamos lá para fora. Prevejo que poderá ter algumas deles seis a mais, adicionando mais uma parte do mapa. Ok. Aqui está a personalização do carro. Aqui você personaliza seus carros. Personaliza seu veículo de formas diferentes. Pintura, aros, visuais, adesivos, envoltórios e placas. A escolha é sua. Ok. Já que está em português, poderia ser rodas, né? E não aros. Mas tudo bem. Faixas que são adesivos. Ah, não. Tá, mas é porque é duas. Que diferença. Envoltórios e visuais. Placa do carro. Texto da placa do carro. Thirsty. Configurações. Ultra. Yes. Sombras de varóis, sim. Ok. Alto. Ultra. Ultra. Ok. L aplicar. L? Ok. Interessante. Para voltar no backspace. Então vamos lá. Iniciar aqui, iniciar aqui. Ok. Ganho níveis, como policial completando missões. São um total de 60 níveis. Nossa. Ok. Vamos ver qual é. Você pode determinar sua própria rota de GPS no Easy Drive. Tá. Isso não é novidade, né? Tudo bem. Você está pronto para dirigir livremente. No lado direito da tela, você verá a Speed List que escolheu. Cumpra os objetivos nela para concluir o treinamento. Defina uma rota para qualquer destino abrindo o mapa ou usando o Easy Drive no canto superior esquerdo. Tá. Vamos lá. Cadê-me um led? Meu Deus. Ah. Ah. Para começar uma corrida, vá para o local de início e pressione o botão. Você pode iniciar um evento a qualquer momento, mesmo quando está sendo perseguido por policiais. Apenas vá devagar o suficiente para não passar voando por ele. Você também pode iniciar corridas mano a mano aproximando-se do oponente. E pressionando o mesmo botão. Boa tarde, gente. 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 Ok, ok Ok, ok Você não vai se sentir, você não vai se sentir Não vai se sentir Não vai se sentir Oh, bem F*** F*** E aí, bem Tá, beleza, pessoal, eu vou sair daqui, e não dá pra me dar assim, se você quiser Então, é muito bom, recomendo a conta, é o próximo E agora eu vou policiar Dirigi, bom, foi rápido demais Essa é a sua missão de hoje, quando você concluir seu treinamento, poderá escolher entre uma série de missões diferentes Que adicionam veículos de perseguição ao seu posto de comando Ok Dentro do seu posto de comando, você pode escolher seu carro, tecnologias de perseguição e pode personalizar sua placa Escolha sua unidade e vamos patrulhar Beleza Cada veículo de perseguição tem três variações diferentes, patrulha, oficial e infiltrado Cada uma com seu próprio estilo O veículo que recebe depende do tipo de missão que você cumprir SLS Black Series, olha, é essa mesmo, né? É pra comer isso mesmo Esse é o mapa de Red View da polícia Aqui você verá outros policiais, rastreará corredores e verá eventos abertos Além de escolher o ponto inicial da sua patrulha Depois que terminar seu treinamento, você poderá ir para qualquer posto de comando Ok, vamos lá Corredida de frente contra o carro é considerada uma batida de frente Ok, tá? Beleza Eu acho que eu entendi Você está pronto para a sua primeira patrulha No lado direito da tela está sua missão de hoje Cumpra os objetivos nela para concluir o treinamento Em inglês ou em português, né? Defina uma rota para qualquer destino abrindo o mapa ou usando o Easy Drive no canto superior esquerdo Beleza Vamos lá Para iniciar qualquer evento, vá para o local de início e presione o botão Seu objetivo é dirigir pela rota da polícia da maneira mais rápida e limpa possível Ok Todas as unidades policial necessita assistência imediata em Red Line Drive, respondam Indo para o local designado, controle e informe se responde o 1030 Estou aqui Já não assiste É isso que eu estou aí Vamos ver que ele já sabe que ele tá lá Sim É isso? Sim 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 Se inscreva no canal. Corredores podem surgir a qualquer hora. Para iniciar uma perseguição, pressione o botão para ligar as sirenes. Se você atingir ou for atingido por um corredor, a perseguição também começará. Para prender um corredor, persiga o E-7 com seu veículo até que ele bache. Ou use tecnologias para detê-lo quando estiverem disponíveis. Quando você prende um corredor, você toma os speed points dele. Quanto maior o nível de pressão do corredor, mais speed points você ganha. Use os pontos para adquirir e aprimorar novas tecnologias no posto de comando. Parabéns, você concluiu sua missão. Está na hora de voltar para um posto de comando. Você pode usar o mapa ou o Easy Drive no canto superior esquerdo da tela para determinar uma rota até a oficina ou posto de comando mais próximo a qualquer evento ou outros jogadores. Vamos ver. Merçou. Perdendo o terreno, suspeitos se afastando. Entendido, pode me informar mais? Consegue manter um visual? Câmbio. Não, tá aí. Abrensar. Com licença. Não, não. Entendido. Percebido, aperfeição. 2, 3, 1 Despeito super, 4, 3 Nossa, cara, vai Atenção, controle alto imobilizado no sistema 10.4, detalhes no sistema agora Todas as unidades retornem às patrulhas designadas 10.44, detectado por um dos nossos radares Unidades próximas, aproximem-se e capturem 2, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3 Yo já vou limitar dentro do sistema 3 Iniciando minha patrulha! Entrei para o Full Ride 10.8 10.8 Vamos lá. Vamos lá. Beleza, interessante Ok Você concluiu seu treinamento e agora faz parte do departamento de polícia Agora já pode ir para Redville County Você concluiu seu treinamento Agora escolha um lado e enfrente seus rivais